Às vezes, nós acreditamos que conhecemos tudo, ou que sabemos de tudo, mas aí chega a vida e mostra que estávamos completamente errados. Por mais inteligente que você seja, sempre há algo que você não sabe, e quando descobre, acaba ficando impressionado. Pensando nisso, aqui vai uma lista de curiosidades que irão bugar a sua mente. Se você costuma assistir muita televisão, saiba que assistir apenas duas horas por dia já é o suficiente para que a sua expectativa de vida diminua em 1,4 anos. Mas se você assiste 6 horas por dia, isso já dá o equivalente a 5 anos. Você tem nojo de privada? Pois saiba que uma mesa de escritório tem 400 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. Você sabia que cisnes podem ser extremamente agressivos? Isso geralmente acontece quando eles se sentem ameaçados. Já houve relatos de pessoas que foram atacadas e até mesmo cachorros estrangulados. Nos Estados Unidos, pelo menos 15 mil incêndios são provocados todos os anos. Tudo isso por causa de velas. Espirros fortes demais são capazes de fazer uma pessoa quebrar uma costela. Ainda assim é melhor espirrar do que segurar o impulso. Pois, segurar o impulso pode romper vasos sanguíneos da cabeça e do pescoço. Se você usa um anel ou uma aliança todos os dias, é provável que a joia tenha um montante absurdo de bactérias, 730 milhões para sermos mais exatos. Nos Estados Unidos, 600 pessoas morrem todos os anos, simplesmente por cair da cama durante o sono. O cor antivermelho que é usado em iogurtes e outros alimentos é feito à base de carmim, que é proveniente de besouros. Norte-americanos têm mais chances de morrer afogados em banheiras do que em ataques terroristas. Nos Estados Unidos, pelo menos 340 pessoas perdem a vida dessa forma todos os anos. Ainda sobre morte, um dado que pode ser usado para que você tome consciência do perigo, nos Estados Unidos, 6 mil pessoas morrem por ano por usarem o celular enquanto dirigem. Se seu sonho é trabalhar nos Estados Unidos, talvez não seja uma boa ideia escolher a função de atendente de fast food. Em média, 5 funcionários desse tipo de restaurante são mortos por mês durante assaltos. Depois de 10 anos de uso, metade do peso de um colchão corresponde a ácaros e fezes de ácaros. Você usa metrô? Então saiba que 15% do ar que você respira quando entra em uma estação são nada mais nada menos do que pele humana. Nos Estados Unidos, 12 mil pessoas morrem ao cair de escadas. Metade desses acidentes acontecem em casa. Uma pesquisa realizada em Londres revelou que 16% dos celulares estão contaminados com fezes humanas. Nos Estados Unidos, 9 mil pessoas são feridas por ano. Tudo isso graças a palitos de dente. E assim? Música Música Legenda Adriana Zanotto